A gente fala agora sobre a situação do Rio Grande do Sul, gente, porque tem causado uma mobilização em todo o país, né? A destruição causada pelo temporal que atingiu o Rio Grande do Sul gerou uma corrente solidária pelo país. Três Lagoas também se mobiliza para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas. Acompanhe a reportagem. As fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul desde a semana passada provocaram mais de 80 mortes e afetaram 364 dos 497 municípios gaúchos. Além disso, 129 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e 20 mil estão morando em abrigos, segundo os dados do boletim mais recente da Defesa Civil, divulgado nesta segunda-feira. Em resposta ao caos, uma corrente do bem se espalha por todo o país em busca de ajuda humanitária. E em Três Lagoas, diversas instituições se mobilizam para arrecadar donativos essenciais para as famílias atingidas. O Lions Club tem sido responsável pelo recebimento e organização dos donativos que serão levados para o Rio Grande do Sul. O presidente da entidade, Luiz Eduardo dos Santos, falou dessa mobilização. É uma campanha iniciada aqui pelo Lions Club, onde fizemos um chamamento para a sociedade. Logo, todos os segmentos fizeram presente. Então, a Rotary Club, maçonarias, os meninos do Demolay, as igrejas de todas as ordens vieram participar, os motociclistas, enfim, vários segmentos mesmo. Atenderam esse chamado, um chamado, na verdade, que nem é do Lions Club, um chamado divino. Sentiram o tocado no coração perante a situação que o pessoal do Rio Grande do Sul, os rio-grandenses estão passando. E vieram de encontro, não somente fazendo as doações, mas também trazendo sua mão de obra. Nos ajudaram a separar, a dividir, tá? E continuamos com a nossa campanha, que ela está indo de hoje até quinta-feira. E vai ser o período das 18 às 22 horas. A gente está escolhendo esse horário, que é o horário que as pessoas saem do trabalho, estão mais tranquilas, tá? E a gente continua recebendo materiais, principalmente água, mineral, materiais de higiene, papel higiênico, modos, essas questões de higiene pessoal. E também material de cama, roupas, do modo geral. E os três lagoenses se mostrando solidários, muitas arrecadações. E se você quiser colaborar, tanto com produtos ou com a sua mão de obra, pode comparecer a um Lions Club, que fica na Avenida Capitão Olinto Mancini, 1474, em frente ao quartel do Exército. Além das doações, o Lions está precisando também de mão de obra para ajudar na separação dos produtos. O presidente explicou que a primeira remessa dos produtos deve ser enviada até esta terça-feira para o Rio Grande do Sul. Esses materiais, nós só estamos dependendo de uma liberação de um documento da Receita Federal, para que passem os caminhões. Está tendo problemas de barreiras, né? Então, assim, já foi alguns caminhões para lá e teve problema. Então, agora, as transportadoras estão tentando resolver esse problema primeiro, para ver se não tem o importúnio, né? A situação de parar e chegar lá e não ter nota, porque esses aqui são materiais de doação. Então, assim, não tem nota fiscal de cada item e tal, então eles estão com esse problema. Mas eu acredito que ainda hoje, ou no máximo até amanhã, esse material já esteja sendo enviado. A Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina, por sua vez, já informou que não existe qualquer ação de fiscalização que impeça o transporte de doações para os municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A orientação, já repassada a todos os fiscais catarinenses, é para imediata liberação de cargas com donativos. Agradecimentos. Agradecimentos.